Ainda me lembro quando eu era bichotinho Que usava calça curta Lá no meio, uma turité De pé no chão, muda a cintura pra cima Mas achava a vida boa De andar pelo equité Mas hoje em dia anda tudo diferente Tudo mudou, anda tudo delinquente Eu vou rezar e pedir para esse mundo Ai, meu santo padroeiro Meu chapinha Que limite Ainda me lembro quando eu era bichotinho Que usava calça curta lá no meio, uma turité De pé no chão, muda a cintura pra cima Mas achava a vida boa De andar pelo equité Mas hoje em dia anda tudo diferente Tudo mudou, anda tudo delinquente Eu vou rezar e pedir para esse mundo Ai, meu santo padroeiro Meu chapinha Que limite Ai, ai, ui Ai, ai, ui Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ui Ainda me lembro quando eu era bichotinho Que usava calça curta lá no meio, uma turité De pé no chão, muda a cintura pra cima Mas achava a vida boa De andar pelo equité Mas hoje em dia anda tudo diferente Tudo mudou, anda tudo delinquente Eu vou rezar e pedir para esse mundo Ai, meu santo padroeiro Meu chapinha que elemente Ai, ai, ui Ai, ai, ui Ai, ai, ui Me socorra aquele mente Ai, ai, ui Já tô de cabeça quente Ai, ai, ui Me socorra aquele mente Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu só sei mastigar Pisa no pilão Pisa no pilão Pisa no pilão Pisa, pisa, vem um dia Pisa no pilão Caralho seca com farinha E bota a pimenta de cheiro Que é pra molde e temperar E também a cebolinha Que é pra dar bombada E depois de tudo pronto Então me chama, quer tocar Que eu disso nada entendo Eu só sei mastigar Que eu disso nada entendo Eu só sei mastigar Pisa no pilão Pisa, vem um dia Pisa no pilão Carne seca com farinha Pisa no pilão Pisa, pisa, vem um dia Pisa no pilão Carne seca com farinha E bota a pimenta de cheiro Que é pra molde e temperar E também a cebolinha Que é pra dar bombada E depois de tudo pronto Que eu disso nada entendo Eu só sei mastigar Pisa, pisa Difícil de cantar, viu? Carne seca com farinha Pisa, pisa, pisa Reimundinha Carne seca com farinha Pisa no pilão Tchau